Vamos enfrentar a equipa a sensação do campeonato com bons jogadores, bom treinador e sabemos que os resultados não têm sido positivos e vamos em busca dos três pontos. É sempre bom trabalhar sobre vitórias, nunca duvidamos do nosso valor e ainda temos muito trabalho pela frente. Eu e os meus colegas estamos aqui para isto, para aproveitar a oportunidade cada minuto e caso sexta-feira o Missa me chame, estou preparadíssimo. Para os jogadores da formação, gostaria de dizer para não desistirem dos vossos sonhos, continuem a trabalhar em casa e quando isto tudo passar, vamos voltar a jogar futebol.